Estão doendo seus pés Quase não suporta a dor Mas está com a mão no arado Mesmo estando já cansado É soldado lutador Suas forças se acabaram Já não tem tanto vigor Mas só fala a verdade Não é soldado covarde Obedece ao seu Senhor Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém para lhe ajudar Jamais pense em desistir Pois trabalha com o prazer Sofre como um bom soldado Desmestando já cansado Que é lutar até morrer Nunca pensa em descansar Ofegante Se no campo ele tombar Consegue se levantar Com a ajuda de Jesus Mesmo quase sem poder Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar Nunca para de lutar E fazer Sozinho na batalha Pede alguém para lhe ajudar Já vai Jamais pense em desistir Jamais pense em desistir Pois trabalha com o prazer Sofre como um bom soldado Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Mais perto Mais perto Quer lutar Meu Deus de Ti Meu Deus de Ti